Hoje aqui no Minecraft estamos usando os heróis e vilões mais poderosos desse mod Pra jogar comigo eu chamei o mano Tereba, a capivara E o mano Neves, o boneco de neve Bom, e hoje nós vamos ver quem é o mais poderoso de todos Claro, não escolha a porta errada Então, bom, tudo depende da sua sorte A cor que vir nesse dropper será a cor da sua porta E bom, o que tiver nela é quem você irá virar Eita, Darkseid Thanos? Deixa eu ver eu Ah, peguei cinza Legal, eu sou Spectre Bom, eita, pô Ô, irmão, não vem comigo não que eu tenho um arco e flecha, tá? Eu não tenho medo de usar Vamos nessa, vamos ver quem é que ganha Bom, preparados pra esse não escolha a porta errada Porque ele vai ser, mano, literalmente dos mais fortes desse modo de heróis até então que a gente tem E aí? É, então A forma do boneco de neve Ô, já começou a poupar, então? Ih, rapaz, qual foi a Tereba? Achei, tá se virando contra a minha Eu tô zero papo, mano Eu que criei você, capivara Eu que criei você, mano O cara tá fazendo espada, mano Eu sei, eu sei Vou fazer o quê? Você tá querendo me atacar aqui? Ele vai matar você Ele vai matar eu Boa, boa Sábio, eu vou matar ele Cadê ele? Come não, Nui Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vai, 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 vai Tá na casa, ele tá na casa Ele tá na casa Ele tá aqui, ele tá aqui Que, 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 que dessa? Vem, senão Nossa, vem, vem logo, Sábio Mano, você não sabe o que ele fez O que? Inê O que? O que? Você não sabe o que ele fez Você saiu, você saiu, fechou uma porta Tem duas portas Ele se travou Ele se travou? Ele, não, não, não Ele se travou Daí ele voltou e saiu pela janela Gênio É, o cara é inimigo do cérebro Ele tá fazendo Ele tá fazendo o que? O que será que ele tá fazendo? Onde, faz uma de pedra não, parceirão Ué Por quê? Tá com medo? Vou fazer aqui também Tem medo de espada de pedra? Negativo, parceiro Pode vir Ah, tá bom, então Tá preso na porta ainda aí Ou já conseguiu sair? Ele tá pegando madeira aqui, mano Ele tá pegando madeira? Nossa Nossa, 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 nossa Nossa, nossa Tá bom, então, né? Tá pegando madeira, nossa Ai, ai Vida recuperada É isso, né, mano? É, bom Eu tava com o coração Consegui sair vivo e salvo É Ô, Sábio, vai logo, mano Vai procurar ele, mano Mas ele Ele tá mais forte que eu agora Vai, ele, vai Derrota ele, derrota ele Vai, derrota, derrota Não Papo reto Ele merece Boa Valeu pelos fãs Agora eu tenho 31 pontos Obrigado Ele merece, mano O cara me deu um rolê Eu sou filhão Bom, então eu sou o primeiro Eu acho que esse aqui foi bem merecido, né? Vamos nessa E Toma Amarelo Sai, sai, sai Eu sou o segundo, parceiro Ah, é verdade, né? Branco Branco Tá, minha velha É, sim Rosa Rosa Ah, não Coloquei o bagulho Por que fé aqui? Não, eu não coloquei aqui Eu também não Caraca Legal Eu peguei uma coisa muito diferente Eu peguei uma coisa muito diferente Que eu nunca usei antes na minha vida Olha só Ah, que que é isso? Dr. Doom Que? Se não me engano, ele é muito forte, tá? Esse aqui não é qualquer não, mano É Dr. Doom God in Peril Eu vou Caraca, que massa Eu vou Vocês pegaram quem? Oh, o Spectre Eu sou o Spectre Meu Deus E você, Terabra? Quem você? Mano, eu sou inevitável Oh, caraca Thanos Eita Ferrou Vamos nessa E Dr. Doom Bom, Dr. Doom sempre dá um jeito, né? Falam Bom, eu não voo Tem essa vantagem Ah, tu não voa? Não Nem eu Vocês dois não voam? Não Não, eu só sou realmente inevitável mesmo Legal Vai, um, dois, três e Vamos Calma aí, eu sou inevitável Isso é inevitável Caraca, cara Mas o teletrofo é forte, cara Isso é inevitável, Terabra? Vamos ver se é inevitável mesmo Não, eu não voo dando de queda Não? Ah Que medo, cara Eu jurava que poderia ser isso aqui Deutado ser fácil Ué, cadê o tal do Spectre? Foi, foi de F já? Pera aí E aí, vai vir, vai pra mão Ah, ele tava acertando flechas Caraca Ó, a frente dele é muito da hora, tá? É mesmo? Sim Ela evita de você, das outras, poder usar habilidades, aparentemente É verdade Ele acertou mimim e tirou a habilidade Mas ele segura Vamos ver se você toma dano de queda Não toma Não toma Ah, cara Pô, minha vantagem toda foi pro saco, mano Então, né? Caraca, eu pensei que essa seria minha vantagem Eita Ah, mas o cara vai ficar teleportando Peguei um? Tinha segurado um Ah Eu também posso teleportar, sabia? Pode? Posso Eu vou esperar vocês, isso aí não dá dano, tá? É tipo um do... Eu tô estranho Eu vou ficar aqui esperando vocês É Bom Tá aqui você pro alto É, você também é bem fraco, hein, amigão? Você é fraco mesmo? Você é bem fraquinho, mano Você é bem fraquinho É Se o Spectre vir pro chão aqui A gente pode fazer uma batalha mais interessante Só que eu acho que ele tá mais preocupado em correr Eita Não, eu não tô correndo, não Eu tô procurando lugares pra acertar aqui a minha sujeira Vem logo, irmão Vem logo Toma Não vem aqui no PVP, então Vem Oh, tem isso aqui também, é verdade Opa Ah, minha flecha dá dano Provavelmente, né, cara Opa Uai, vem 2x1 aqui em mim Ou Thanos? Um pouco Um pouco Dá dano? Mas eu acho que dá dano, sim Ah, o cara travou meu poder, mano Pô, ele vai ficar de longe dando flecha Travando o poder dos outros Eu vou derrotar esse cara, mano Aí, aí, vem 2x1 Vem 2x1, você só tá correndo e teleportando? Eu não tô correndo Mano, é estratégia Eu tô com arco e flecha, mano Eu vou atacar de perto Ué, seu arco tem mais arco pra bater E tu é Spectre, né? É, mano E tu é Spectre, mano Eu não sei nem arco É, então Óbvio que é Ah, você tem uns poderes que você não tá usando Isso que eu queria dizer Que você tem uns poderes que você não tá usando Caraca Ele foi de F? Foi, você derrotou ele Ah, é? Que massa, eu nem percebi Opa, calma aí, Tano Você é meio forte agora Calma, que tá sendo meio inevitável Ô, eu posso comer um pãozinho Só um pãozinho Eu tô zero fome, mano Eu também tô com muita fome, cara Sem essa de pão Tô levando dano da fome Ah, é? Aham Então significa que pra esse aqui Você vai levar mais dano ainda Legal Acho que você não tá inevitável, mano A fome te pegou A fome te pegou, né, mano Você não toma dano pra isso? Não Zero, zero Eu tô levando mais dano pra fome Sério? Mas aí não me dá dano Tá de sacanagem É sério mesmo? Vem cá Eu levo mais dano seu na mão Aí sim Aí o negócio fica um pouquinho mais louco É, eu tenho uma estratégia, relaxa Eu tô usando ela agora Você vai entender mais tarde Não, eu entendi Eu vou ficar com fome Só que a fome não mata a hora inteira Não Mas vai arrancar muita vida Você não acha? Irmão, eu já tô com um coração e meio É? É Então cada... Agora você tá com um Calma aí Agora você tá com meio Você é um inimigo da honestidade, mano Agora eu passo isso aqui E te mato Boa Sujo, sujo O Dr. Doom sempre dá um... Sujo, sujo O Dr. Doom sempre dá um jeito, cara Olha, eu não imaginava que isso era real E realmente é real Bom, então eu devo ser o primeiro agora Ah... Dá licença, por gentileza, amigão Eu sou o primeiro, mano Você é o primeiro onde você perdeu? Ué, você pegou alguma cor daqui? Não Ah, tá Verde Minha vez e... Roxo Quero se trocar verde por roxo? Não tô afim, não Não? Cô das neves Não Ficou surpreso? Tá bom, mano Ah, sei lá Eu peguei a cor das neves Oh, legal Não, eu peguei um que eu gosto muito, mano Quem? Homem de ferro? Eu peguei um que eu gosto muito também Ah Sou fisto, proteado E você, Dreba? Eu peguei um que eu gosto muito também Eu peguei o... Eu sou inevitável O cara pegou o Galactus, cara Meu Deus Tá, esse é um problemão, tá Ah, ia, ia Um dia na caça e outro no caçador Bom Ah, né Vamos nessa Bom, eu tenho algumas coisas que eu posso utilizar pra batalhar Nossa, o Saren aqui também já foi Nossa, senhora O suficiente é prateado aqui em cima da minha cabeça O Galactus, Jesus Vamos nessa É, filhão Vamos Nossa, ele já segurou um, já É É, seu suficiente é prateado Ô, parceirão Esse cara vai te dar muito dano Esse cara vai te dar muito dano, mano Ah, eu tenho isso Verdade Barama de ferro Oxe, tá me atacando, tu é burro, é? Eu tô atacando os dois, mano Os caras são inimigos no plano da amizade, mano O cara é o Galactus, cara Sim, sim Eu tô combando ele aqui Só que eu acho que eu não tô dando dano nenhum, eu sinto Você sente? É, eu acho que eu não tô dando dano nenhum, né Ah, não Ah, não Me solta aqui, seu bicha prateado Só me resgatar, mano Tá lagado o meu aqui, velho Ah, não é possível Ô, dá dano, tá Dá dano? Dá dano? Tá, eu vou ter que eliminar com vocês, sabe Eu vou ter que eliminar com vocês Ah, não, 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 não Calma Cadê? Não, deixa eu levar o subsista Eu sou mais forte? É, obviamente Eu acho que, obviamente, você é o mais forte Bom Eu não vou desistir de você, não Irmão, você vai só conhecer a morte aqui, sendo o primeiro Tá bom Que eu conheça Mas eu vou desistir de bater na mão pra você, não Nem eu, nem eu Vem, toma Oxi Cadê? Se eu fiz o seu prateado, você levou ele? Devei? Você levou ele? Cadê ele? Óbvio que não Onde que ele vai parar? Olha aí, ó, tá Ele aqui, ele ficou pequeno Ele tá voando, maldito Ele tá voando esse maldito, mano Ele ficou pequeno, agora tá Ah, agora ferrou Bom, agora vai ficar mais fácil acertar ele, mano Verdade Burrão, burrão, burrão Sim, sim, sim É só não tomar os ataques dele É só não tomar os ataques dele Só que tem um problema Agora ele tem três barras de vida O ataque dele não dá dano em mim Boa, então continua Então continua, continua acertando ele E aí? E aí, amigo Cara Se eu fiz o seu prateado Não dá dano em você, parceiro Se eu fiz o seu prateado 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 Os seus poderes, pelo amor de Deus, cara Calma, tá carregando Tem time, mano Meu Deus do céu, mano Pelo amor Pô, esse seu vizinho é prateado muito sujo, mano E os dois estão em cima de mim É, cara Tô galatas, cara Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus, meu Deus Calma Boa Nossa, meu escudo Meu escudo, meu escudo Ai, meu escudo Ai, quebrou meu escudo, cara Ai, não Ai, meu escudo quebrou totalmente Ei, Tereba Cara, eu não acredito Que eu arranquei muito A vida da Tereba E o Neves vai só finalizar Você tá de brincadeira Mano, ele tá correndo Ele tá correndo? Eu sinto que ele tá com pouca vida Vai pra cima dele, burro Você pode ganhar Você não sabe usar a prancha, né Cara, ele tá aí embaixo, mano Por que você não desce? Ai, mano Eu vou ter que pegar ele, velho Já era, acabou É, agora acabou Ai, não Agora acabou Eu tô com cinco corações Eu tô com cinco corações, mano Meu Deus do céu Cara, eu tô lendo O subfixo apatriado é muito forte, mano É, bem forte Ainda mais porque o cara não tá sabendo usar o Galactus O subfixo apatriado é imune É um negócio do Galactus Cara, mas você poderia ter ficado Ah, eu não vou falar Vai É, envolve isso aí Meu Deus, sobrou pra mim, cara O que eu tenho a ver com essa luta, mano? Nossa, isso aí é roubado, tá? É, eu sei Isso é bem roubado Eu sei muito bem E aí, mano? Você não tá assim com o coração de vida aí? E tem como ficar mais roubado ainda do que isso aí O Enem é o que mais dava dano Só que você é muito bobão, mano Valeu, mano Você ficou dando teleporte É, ele é muito burrinho, mano Aonde? Eu dei muito dano nele, mano Aonde? Tu não dava nada de dano, cara Só que eu tenho um timing Só que eu tenho, como é o nome? Timing de dano Nossa senhora Vem louco, mano Você quer saber como acabar isso? Rápido, Tereba Prende ele e fica gigantesco Verdade Tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo Nossa, eu já tinha que ter prendido ele primeiro Ah, mas ele também agora não leva mais dano em mim É, prende ele e fica gigantesco Você vai acabar com isso em segundos, eu juro Prende ele e fica gigantesco Pronto Agora você acaba com isso, falei? Caraca Caraca É, foi essa pista que eu usei no guerra, mano Vai, vamos lá Caraca Ah, cara Tu é muito burrinho, Neves Era pra gente ter ganhado junto, cara Vai Ué, eu tentei o máximo, mano Calma aí, calma aí, guys Calma aí Ah, perdedores Perdedores Ah, meu Deus Vai, viu Capivaras e... Vermelho Vai, Neves Neves Bonecos, neves Azul Branco Azul, cadê Eu peguei preto Quer trocar? Eu troco Preto por azul, mano Eu também troco Preto por azul Oh, mas azul é a cor das neves também Ou por vermelho, sei lá Não, por vermelho, hein? Não, por vermelho, hein? Não, beleza Então não vou trocar, não Vai, vamos nessa Trocaria, eu tô Só porque você tava pedindo Caraca Ainda bem que eu não troco Ainda bem que eu não troquei Pegou quem? Darkseid Darkseid Ah, eu não conheço não, meu Quem você pegou? Tal de Kang Eita, porra Eita, perra Eita, pega Eita, pega Não Você voa sim Ele voa? Ele voa, ele só não sabe usar Bom, é um herói muito forte que tá na mão de alguém muito fraco Tem a chance de dar, né? Dar green, né? Tem a chance Não voa não, mano Voa sim Vai Um, dois, três e Vamo Nem ferrando, tá louco? Você já é forte assim Ah, voa É... Cadê? O cara tá teleportando ali em cima Nossa senhora, acabei de ver o negócio O cara tá teleportando ali em cima, mano O meu monitor não voa, mano O anti-monitor não voa É Dá me focar mesmo, né? Irmão, você é muito forte, velho Inclusive eu já tô morrendo já Quem é muito forte é o cara Que tá chata a pé Eu não Eu só deixo ser cego Não, não Não é só isso Se fosse só, a gente tava tranquilo Então tá bom, então Aí você dava mais dano, você sabe, né? Me dou mais dano Ô, meu raio é infinito Persegui É mesmo? Morri, tá vendo? Tá vendo? Aí, já foi, já É, você é muito forte, né? Ah, tá, o líder é isso aqui Você é muito forte Ainda bem que você é forte, só que você é meio ruimzinho, né? Você é meio cego Então, tipo, eu tenho que me garantir no PVP contra você Ah, tá Porque tu é meio ceguinho Não, 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 não Não vai acertar Aí, dá dano, parceiro? Óbvio que dá É claro que dá Tu é muito forte, velho Tu é tipo muito Eu tô com glitter aqui, ó Pronto Pegar o meu bolinho aqui Tá, tá voando sim Você não vai me acertar isso assim Sério Óbvio que eu vou Eu não vou deixar você me acertar isso assim Sério Então, bate aqui em mim, vá Tá bom Aí, aqui é o tempo de eu pegar o meu negócio Oi Eita, pô Oi Tô do outro lado Cadê você? Fui parar do outro lado do mapa Opa Voltei Nossa, cara Tu é muito cego, sério Mano, eu não acertei não? Não Como não? Não acertei Minha mira tava em você Caraca, mano Mano Tem a chance de jogar? É tipo Tem Porque é uma Mano, eu não sei como explicar Você tá tomando dano já, ô Neves? Muito pouco Mas tá Tá, beleza Esse é o lado positivo Ô, Loshi Bate na mão dele Um dos seus poderes de raio, velho Mano, eu só tenho um poder de raio Ele não tá conseguindo acertar nunca o poder dele de raio Você tá gigante? Não Como que eu? Você tá com quem me bate de longe? Alguma coisa me batendo de longe É É os poderes dele, né, mano? Ele tem um poder que é de muita explosão, mano Nossa, isso aí não dá dano não, parceiro Mas não é a questão da dano não Não quero que dê dano em você mesmo Mano, é tipo a melhor arma do mundo com o cara Mano, que melhor arma, viado? Se fosse a melhor arma, já tinha matado ele Se fosse a melhor arma, já tinha matado ele É o mais forte de todos Com o cara que até agora não conseguiu me derrotar Mano É, mano Mano, se eu não derrotei não é o mais forte ainda É muito mais forte, velho Ah, se eu tô dando dano aqui pra caramba Você não tá Você não tá acertando tanto Óbvio que eu tô, mano Tá acertando tudo Ó, nem cheio Nem cheio aonde? Nem cheio Nem cheio aonde? Onde você tá acertando nem cheio? E aí ele corre, ele recupera Não, mano, eu tô correndo pra esperar o meu poder voltar Mano, você é forte em tudo Você é forte em tapa Você é forte em tudo, velho Não corre, mano Então cadê ele? Vem, vem Não dá pra eu chegar perto dele Ele fica batendo com esse negócio Ai, fica agigante aí, vai Vai, vai, bate na mão Na mão, na mão, na mão Não, na mão ele dá dano Vai, vai Na mão do dano agora? Nossa senhora Bom, na mão do dano agora? Dá mesmo É que eu tô sem É que eu tô sem Eu tô com fome no caso Eu também Mais do que eu Não sei Pode ser que sim Ih, amigão Você vai ficar correndo Vai batalhar Mano, eu tô fazendo a minha estratégia aqui Você tá fazendo a sua Você vai querer fazer o quê? E você tá com quanto coração? Diga aí Que eu digo quanto eu tô Poucos Bem poucos, sério Muito poucos Neve, neve Só vai na mão, mano Só vai na mão, velho Eu tô com muito poucos Você tem muito mais que eu, certeza Eu tenho Já era, fui derrotado Você tem muito mais que eu, mano A não ser que você... Quantos corações você tá? Fala pra mim Não, diga primeiro Eu tô com meio Ah Tô com a barra inteira ainda Você tá com a barra inteira? É Ah, aceita a barra Cadê? Pronto Ah, tava com dois corações Tava com dois corações? Não, não Ah, cara Que ladrãozinho Cara, mas tipo Pô, eu joguei bem até, mano É porque minha comida acabou Não teve como A minha também Bom, empatou Ficou um a um a um Como que a gente vai fazer agora o desempate? Pode ir Cara, coloca o capacete dos heróis Que a gente pegou Os três melhores E é isso Beleza Coloque aí o meu O meu melhor acho que foi esse O meu melhor acho que foi esse O meu melhor acho que foi esse É, bom Como você ganhou Você pode ir primeiro Vai lá Deixa eu Galactus Eu sou o terceiro E... Toma aí a sua de Darkseid Tá, eu peguei Galactus Você não pegou Galactus não, mano Para de ser mentiroso Aqui, ó Tome o Kang Manda pra mim aí do Kang O seu Darkseid já tá aí Nossa, agora eu sou o Kang, mano Caraca, você por querer Muito roubada Valeu 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 Ué, cadê a bota? A bota? Tá aqui, ó Cadê o meu bichinho aqui? O seu é só o capacete Não, não é não É Se não tá a boca não É porque tá bugado Vai logo pra ele, Tereba Vai logo, cara Ufa Caraca Olha esse teleporte Nossa Nossa, ele tem a glider também Nossa senhora Vamos nessa? É, vamos, vai Eu tô super pronto, galera Caraca É claro Você vai ver como isso aqui é forte Vamos lá Um, dois, três e Vamos Você tá vendo uma coisa? Você se transformou agora, né? Olha só Isso aqui acerta o Galactus Nossa, acerta Que maravilha Que maravilha, mano Me ensina aquele negócio lá, Tereba Que maravilha Que maravilha Bota nele, mano Que maravilha Sim, então Me ensina a segurar ele Como é que segura? Cara, isso não pega em mim, Tereba Ah, mano Ô, mano É só você usar o negócio que prende, mano Tem que chegar perto dele Qual o nome? Tem que chegar perto dele E vir transformado Transformado? Como assim? Fica ainda, não? Tá tentando usar minha estratégia Ih, olha lá Ai, transformei sem querer Olha lá Merda Que? Ah, tá Ah, não É porque eu me disse Eu sabia Caraca Ele é forte, né? Aham Tô ligado É esse poder que você tinha, mano Ô, Tereba Me ajuda aí, velho Você acha que eu tô fazendo o que, mano? Tá me ensinando aqui a segurar A apertar o cara aqui E aí, Tereba? Ah, mano Não, velho Se eu tivesse de Galactus A gente até teria mais chances, mano Opa E esse Galactus aí? Tá apoiando aí, Galactus? O que que tá acontecendo? Tô pegando minha vida ainda, né? Não, vai ficar dando o seu máximo Tô dando o seu máximo O que que tá acontecendo, Galactus? Tá apoiando sua vida? Ih, rapaz Nem dá dano Olha, ele tá focando em mim Eita, pega aí E aí Agora eu tô vendo nada Agora eu tô preso Tô vendo tudo preso aqui Nem dá dano Ih, rapaz Fraquinho, fraquinho Ó, usou a defesa? Eu posso quebrar essa barreira rapidinho Você sabe, né? Pode Quer ver? Olha só Tá vendo? Vai Bom, eu sei que ela já tá no final Cadê o Tereba? Ah, ele tá ali embaixo Ele tá te atacando também, tá? É, então Ele quer me matar, mano O cara que se dizia seu amigo Tá tentando te atacar, cara Mano, é por conta que Um dos seus poderes Ilusão, né? Você não quer ficar por último? Aê, peguei, peguei Peguei alguém Por último? Boa, boa Agora se transforma Vai no chão Arraste ele no chão Rápido Arraste ele no chão rápido Ai, ai, ai Vem me interno Ele vai apoiar É só você descer Ele vai apoiar Ele vai apoiar Sabe que ele vai apoiar Você tá levando teu amigo Vai Tereba, vai Tereba Vai Tereba, vai Tereba Ele tá muito dano Ele vai apoiar Ele vai apoiar Ele vai apoiar Fica no chão Para de pular Você não tá me acertando nada Opa, eu te acerto Mira certo Eu te acerto Eu te acerto Ih, rapaz Vai se transformar não? Ih, já foi E aí, Tereba E aí, Tereba Agora é sua vez Olha esse raio Posso te mostrar algo Que eu não sei até agora? Ah Ah, você também tinha Legal, mano Tinha Legal Divertido, né? Não, não é tanto Mas porque o meu Pode, né? Tá bom Vai fugir mais? Já assisti essa batalha aqui Vai E aí, Tereba Cadê? Onde ele foi parar? Ele teleportou Para algum canto Fora do mapa Onde que ele foi parar? Tá na arena, mano Tá na arena? O que é que você usou nele? Que sujo, mano Que sujo, velho Qual foi? Tô ganhando o jeito mais honesto Possível, mano Que sujo, mano O cara é um inimigo Da justiça, mano Tô ganhando Tem a liga da justiça E tem o Inê, mano O Inê é o número 1, mano Como assim, cara? Onde que eu sou injusto, velho? Tô batendo normal contra você Mas que culpa Você não consegue ganhar de mim, cara Opa Qual foi, mano? Eu não vi que você tinha usado isso Ah, tá É que se ficar gigante Vai ser um problemão, hein Ah, já era, mano Tô comendo o coração, mano Ah, só comendo o coração Oh, você estourou bem, mano Arrancaram dois corações meus, pô E aí, Tereba Ah, a culpa não é minha O cara não sabe usar o Galactus, mano Mano, eu fiquei o tempo todo Pra descobrir só no final Opa Sabe quem mata você? Parceirão aqui, ó Se liga Foi de F O quê? Tá brincando comigo, né Que você acha que você pode me matar Óbvio que mata Eu sou o suficiente brateado, mano Cara, eu sou Eu sou um cara que é muito forte Sabe o que que eu matava? Isso aqui, ó Eu sou inevitável Dá um estrala aí nos dedos, vai Dá dano? Dá muito dano? Não, em mim não Dá um estrala aí em mim, ô Tereba Em mim não, em mim não dá tanto dano não A gente não tem um estralo, mano É Mas tem, mano, aqui, ó Pode chegar ou foi esse super sufleteado? Tá resistente aí? Mas eu tô parado, mano Aham O super sufleteado é resistente, mano Ah, legal Bem fortinho até, mano Aham Bem fortinho, mas bom O que importa é No final Quem ganhou fui eu, né Esse aqui é o mais forte de todos Não tem como, velho Ó, na batalha inteira contra vocês dois Eu perdi dois corações Vocês têm uma ideia? Que herói roubado, velho Ele é muito roubado Muito, muito, muito roubado mesmo Ainda bem que, bom No final caiu na minha mão, né Ah, pensando positivo Se fosse nato sábado Ele teria perdido também